Reagindo, começando mais vídeo aqui pra vocês, meus queridos, vocês me dão a hora pra mim pela resenção desse vídeo aqui, ó, Dragon Ball PT, ou seja, Portugal, as melhores pérolas do canal do mundo alvo, esse vídeo aqui, cara, é de 12 anos atrás, esses dias aí vocês só tão mandando um vídeo de 20 anos atrás, eita, cara, mano, Dragon Ball em Portugal é uma pérola mundial, porque, porra, ou dublagem memística, velho, mano, eu lembro que, desde o começo do canal, que a gente vê esse tipo de vídeo aí, vocês voltaram a me mandar, né? E, mano, muito bizarro, vou conferir aqui, vou ver se tá bom, mas antes, escreve aí que a gente tá aqui todo dia, às 7 horas e às 9 horas da noite também, também, todo dia lá no canal 2 Reagindo 2.0, às 6 horas da tarde, canal Marjo também, várias gameplays lá boas, acabamos de terminar lá o Spider-Man 2, veja lá o final, e a série toda também, né? E vai ter Starfield também, vai ter um monte de coisa, Minecraft, veja lá que a gente tá lá fazendo os vídeos lá também, beleza? Então, bora ver esse vídeo aqui, 3, 2, 0, 3, 2, 0? Aí agora, se eu dei um toque de entrada pras aulas ou se ainda estão em casa, o que me dá vem pra ver? Este ainda não percebeu que ainda faltam 60 episódios pra acabar? És mal? Milão? Carioso? Goku quebra na terceira carta quinta parede. A outra. Cabeça de burro, urso, urago tango, rinocinote Isso aí vira chita poste, velho É o que tu és, cara És tu És tu, isso é xingamento, és tu Caralhos Deixa-me rir agora que amanhã posso ter ciêro Gosto de fazer durar o prazer Desde muito cedo que temos de separar o trigo do joio Estou impaciente Muito bem, será a mulher que o bico chalsica O que é que tu achas, és vivo, és com os meus pés Pensei que era uma boa gata de português, pô Olha os gritos Jurei que um dia me havia de vingar E o momento chegou hoje, mesmo logo de manhã, pela pesquinha Eu preciso liberta a mina É uma maldade, olha para a poeirada, turventaz, madalhogo Escuta, miserável Se te deixas vencer por estes dois micróbios Dos micróbios Exatamente, nunca mais convidamos para tomar chá Tomar chá Oxe Entendi nada Olha, tens a certeza que estás bem? Sim, mete na tua vida, ó pirulito Oxe Ó pirulito, que foda Oxe 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 O lagartinho verde. O lagartinho verde. O lagartinho verde. Essa voz com efeito é real mesmo? O que é feito é isso? O lagartinho verde. Muito meme, velho. Não me apetece perder tempo a explicar-te, cara d'Oscar. Pobre 118, deve ter sido a pesar. Sabes onde está o Hércules? Procurá-me-lo em casa aí no escritório, mas dizem que ele não está. Se calhar está a ver o Dragon Ball. Fiquem então com o Hércules, o campeão mundial de artes marciais. Avisamos mais uma vez que este não é o agora ou nunca do Jorge Gabriel. É outro programa diferente. Não sei onde é que vamos arranjar carpinteiros. Eu não conheço nenhum e não tenho as páginas amarelas. Sou o melhor. Por favor, Hércules, o menino, comporte-se. Hércules? Hércules? Ah, é um malandro. O nome dele é o X. O nome é muito mais estável. É o talão estava fechado e não sabia para onde levar. Nunca percebi como é que eu consegui lá chegar. É um verdadeiro milagre. Tem umas coisas que dá para entender, mano. Você fica a quê, mano? Vamos aparecer na SIC. Só sabe comer isso. Está bem com medo! Só levas uma palmada! Miss Portugal 97! Que ideia das piadas do cara! Ai meu Deus! Parece uma chalaira! Uma chalaira! Porra bicho! Não contes muito com isso! Decidi fazer-te seguir um regime! A partir de hoje estás de dieta! E aí quando falo vou estar de dieta! O fuminha! Fuminha fuminha! Fuminha fuminha! Fuminha fuminha! A vida é vela! Vamos ver como é que estão os tádios das Altas! Duro! Ai a minha viatura! Querias ganhar? Maiores banais! que vai corinthia e não joga-se a fronteira já sabe como funciona vá despacha isso estou a ver não compreendes nada de beleza do combate deves ter mexido na pré-história continua a falar-me isto e leva-se uma traia é pata com o olhar tem umas coisas aqui mano não sei se o áudio que é ruim mas não deve ter entendido a espécie de chocolate foste a lúcia piloto ainda estão a namorar os dois então não querem um batonzinho mas onde é que está a tua auréola usa-se o tempo a fazer alguma bicicleta ou que não dá direito aí força chama o cu força isso continua assim vai vai olha o puta pé no cu vai tá a puta pé no cu tipo é essa continua chamando-me assim bebe continua chamando-me assim bebe olha para ele esta história diverte-o imenso os seus espetáculos está muito bom ele adora autorizar-nos é um padrinho é um padrinho é um padrinho conhece algum paisagista sim bravo o número 86 tem 112 pontos parece meninas parece uma placa de contraplaca parece uma placa de que velho quando é que aquele galo parece Oxi! Essa aí foi engraçada, pelo menos uma! As outras são bizarras! Nem nesta nova série mudas! Está lá! Está lá o Edgesso! Trunks, ele está a pedir-nos para pôrmos qualquer coisa na caixa! Credo, já aparecem os arrumadores de carros! Muito obrigado! É pouco mais arrepiado! Obrigado! Hã? Como é o One Day Expo? Vamos lhe chamar Gil! Gil? As meninas são extraordinárias! Se elas soubessem que os filhos escapam às aulas para ver isto! Porra, bicho! A maioria dos áudios ali, sei lá, estava meio zoado, tá ligado? A qualidade do áudio. Já é difícil entender o português de Portugal! Sem compreender ali algumas gírias deles ali. Imaginem que o áudio é ruim, né? Mas a maioria deu para entender ali! Ou a menoria, sei lá! Mas velho! É muito áudio clássico! Principalmente do Gohan xingando lá que nem um doido! Aí uma dublagem que nunca se deve esquecer, velho! Será que ainda tem dublagens dos novos Dragon Ball Z? Ou será que eles melhoraram, tá ligado? Porque quando eu vejo os memes assim, né? Do pessoal trazendo aí para mim as pérolas, né? Do Dragon Ball Z, são sempre esses... Esses Dragon Ball Z antigos, tá ligado? Os novos, já não sei, tá ligado? Será que eles melhoraram? Ou a dublagem continua a mesma? Eu sei que é português aí, ó! Fala aí nos comentários, caso você ver esse vídeo aqui! Tá aí, galera! Esse aí foi Dragon Ball PT de Portugal, né? As melhores pérolas! Vou deixar esse vídeo aí! Continuo mandando o vídeo lá para o seu site! Vocês estão mandando a programação no canal! Vou deixar outro vídeo aí que eu continuo assistindo! Tem muito vídeo bom que você deve ter perdido! E aí nos vemos nos próximos vídeos! Tamo junto! Tchau, tchau!